Fala galera, eu sou o Caçador de Satoshis e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um token Um token aqui que tá disponibilizando aí no airdrop, tá? É 20 dólares, se você acertar as perguntas ali, que vai aparecer aqui ó Olha aqui na tela do PC aqui ó Essas lições aqui ó, lição 1, lição 2, 3 e 4 5 dólares cada lição, tá? Aqui na primeira lição, eu errei a primeira pergunta ali deles A segunda lição aqui é fácil, é o que é uma criptomoeda Vai ter lá as questões, aí você é só assinar lá e dar a sequência Se você acertar você ganha 5 dólares, aí Lembrando pessoal que o token ainda não tá listado, tá? Eles vão listar o token ainda Vou apresentar aqui pra vocês O token é o token ENA, tá? Do Ernaton Ernaton aqui ó, Ernaton É a plataforma aqui do token Beleza galera, aqui ó Eu vou aqui em perguntas frequentes aqui pra apresentar pra vocês já o projeto Beleza, aqui ó O que é Ernaton? Ernaton é a plataforma projetada para expor as pessoas ao mundo do blockchain e da criptomoeda Os usuários podem aprender sobre empresas de blockchain e criptomoeda e ganhar criptotokens Olha aqui ó Daí aqui, ainda responde aí a pergunta do porquê, né? Porquê esse token? Quando ele foi criado? Foi criado em 2019, tá? Ao longo do ano ali ele foi projetado, então foi pensado E foi lançado agora em 2021 galera O token foi lançado aí em 2021 Aqui ó, como eu posso ganhar tokens Né? Esses tokens ali Você pode ganhar assistindo aos vídeos educacionais e participando do questionário Aquele questionário que eu falei pra vocês ali Eu vou deixar o link na descrição Daqui do site Você vai colocar ali o seu e-mail Vai fazer um registro Aí vai começar a assistir os vídeos ali E embaixo já vai ter o questionário ali Você respondendo as perguntas corretas Você vai ganhar 5 dólares O equivalente aí a 5 dólares então De cada questionário São 4 vídeos, 4 questionários Então se você acertar os 4 dá 20 dólares Beleza galera Quem pode ganhar o Ernaton? Qualquer pessoa pode ganhar apenas se inscrevendo Olha só galera Posso convidar meus amigos para aprender a ganhar? Claro que pode aqui ó Amigos, familiares, enfim Pessoas conhecidas aí Você pode estar indicando aí E se eu não estou enganado São 10 dólares por cada indicado Por que não consigo retirar meus tokens ENA? As retiradas estão atualmente desativadas Até que listemos o token ENA em uma troca Então eles vão listar ainda aqui ó E a pergunta chave aqui ó Quando o token ENA será listado? A ENA será listada no primeiro trimestre De 2021 Nas bolsas SEX e DEX Eu não conheço essas bolsas aqui Se é a mesma Ou é uma diferente da outra Eu não sei Mas enfim Eu acredito que pelo que está descrito aqui São duas bolsas né SEX e DEX Então ele vai ser listado nessas bolsas ali Aqui ó galera Como vocês podem ver aqui ó No meu balanço aqui ó Eu acertei 3 das 4 Ganhei 15 dólares aqui ó Lembrando que Após a listagem aí O token pode se desvalorizar Então ele pode não valer esses 15 dólares aqui Mas se valer aí 5 dólares Já né Esses tokens que a gente ganhou aí Se estiver valendo aí uns 5 dólares Já é alguma coisa Beleza pessoal? Então indique aí para as pessoas Olha aqui ó Ganhe 10 dólares ENA em referências Cada amigo que você convida aí Você ganha 10 dólares Aqui está a apresentação então Do token tá galera? Aqui Algumas informações aqui ó Recompensa da comunidade Você pode então é Indicar pessoas aí Tá ganhando Você pode Daqui a pouco você pode É colocar ele em stake né O token aqui Aqui o nome do token então É Arnaton token Símbolo ENA Suprimento 1 bilhão de tokens Tá 1 bilhão de tokens É o suprimento máximo Aí A blockchain é da cadeia da Binance BEP20 Tá Aqui está a distribuição Conforme É Vai ser a distribuição aí 10% em marketing Promoção Do token 5% Desenvolvimento de produto É 20% Aqui A locação de equipe E 65% Aqui de recompensa Olha só E aqui o roteiro Que desde o Terceiro trimestre De 2019 Então até o quarto trimestre De 2021 E estamos aqui ó No primeiro trimestre Aqui ó Foi lançado O Arnaton Web Plataforma Né Fevereiro de 2021 Novos cursos Novos cursos ali Que são esses Que a gente Que a gente fez ali Que é de aprendizado Sobre o que é blockchain O que é bitcoin E tal É No qual ali eu ganhei os 15 dólares Tá É Listagem Então aqui ó Já Em Março Abril Maio Por ali Eles já vão listar ali Nas bolsas Dex E sex Né Eles já vão listar o token Beleza galera Então Corre que ainda dá tempo Eles vão listar Logo logo E corre Para ganhar os tokens E Arnaton Pelo que eu tô vendo aqui galera Além do token Da plataforma Que eles já estão distribuindo Também Em breve Aqui ó Vão ter cursos Aqui então É possível que também Se ganhe aqui ó Dessas outras Criptomoedas aqui Acelo Bantu É Abit Network Aqui Se não me engano Esse aqui é Shilink Né Aqui tá traduzido Vamos ver aqui É Shilink Que na tradução É ela de corrente Binance Smart Chain Aqui ó Também Então Aqui ó Em breve ó Em breve Eles vão Disponibilizar Aí pra gente Aprender também E estar ganhando Dessas demais Criptomoedas Olha que Interessante galera Então no mais Foi isso galera Só pra apresentar Aqui pra vocês O token Eu encontrei Eu encontrei aí Navegando aí Navegando aí nos sites Aí pela internet Tá Só pra Deixar vocês antenados Quanto a esse token Que logo vai ser listado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram aí Se vão dar algum crédito Aí A essa nova A esse novo token aí Vai que dá uma disparada Louca Então você já tem os seus tokens Aí em carteira Beleza galera Então Faz o registro lá Não custa nada Pega aí Se valorizar bastante Você ganha bastante Se não valorizar Valeu o aprendizado Né Você não perde nada também No mais é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa um like Se inscreve no canal Para os próximos vídeos E até mais Até a próxima caçada Valeu E até mais